Vamos a apresentação de Canti Jotero, ser apresentado por Cristiano Quartos de Castro. Esse animal é o... A intenção cai para comparecer no júri. Canti Jotero é um fruto de cantura e landa dela. É de propriedade de Eduardo de Carvalho. F paulinha banca canta 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado.